Olá pessoal, Raquel do Carção Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez eu vou responder uma pergunta bem interessante que veio da Carla pelo YouTube. A Carla disse, olá Raquel, preciso muito da sua ajuda. Gostaria de saber se há adestramento online ou se há alguma recomendação de atendimento online ou no Mato Grosso, em Sinop. Temos três cadelas que se dão bem e mais duas no Paraná, que estão indo embora para o Mato Grosso também e ainda não conheceram as outras. Porém, a mais velha do Paraná foi muito mimada e as duas já brigaram muito. Já chegamos a nos machucar, tentando separar delas. Já quase se mataram, mas já chegou a ter um machucado com um buraco perto do focinho e teve que fazer ponto. Tomar anestesia para fazer porque não deixava a veterinária nem encostar. Estou desesperada porque na minha família poucos colaboram para ajudar, como no passeio e nas regras. Nem sei como fazer para apresentar as duas para as três, estou morrendo de medo. Viajo dia 19 para lá e não sei por onde começar. Quero fazer o que for preciso para evitar a briga e dar tudo certo. Não quero doá-las para ninguém. Obrigada. Carla, muito obrigada pela sua pergunta. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que vai ser um caso que demanda um pouco mais de explicação. Você me perguntou se existe atendimento online. Eu faço consultas por Skype para muita gente até. E é uma forma também de a gente sentar e discutir o seu caso um a um para a gente poder falar sobre características específicas da rotina desses dois mini grupos que você tem aí e que você está tentando juntar. Foi importante você citar aí coisas em relação à sua família. Você falou que você tem um contexto de família onde o pessoal não necessariamente colabora. Isso é um grande desafio, tá, Carla? E isso pode ser um dos fatores determinantes que vão dizer se essa inclusão, essa união vai funcionar. Eu, Raquel, gosto de fazer todas as introduções usando de novo a caixa de transporte. Eu bato bastante nesse martelo porque eu acho que é uma ferramenta essencial, principalmente em casos como o seu. A última coisa que você pode tentar fazer numa circunstância como essa é colocar todo mundo junto para ver o que vai acontecer, principalmente quando você tem histórico de brigas feias, como você descreveu aí. Primeiro passo, tá, Carla? Eu acho que é muito importante sentar, conversar com toda a família ou todas as pessoas que vão ter contato com todos esses cães, que vão estar encarregados de fazer coisas pelos cães ou que simplesmente vão conviver com eles e deixar muito claro quais vão ser as regras a partir de agora. Cinco cães juntos, considerando que existem duas fêmeas aí que já tiveram atritos dentro desse contexto, é um desafio enorme, tá, Carla? Não é para todo mundo e você vai ter que estar muito, mas assim, muito disposta mesmo a colocar certas coisas em prática. Número um, eu, Raquel, o que eu faria, né? Caixa de transporte, uma para cada um desses cachorros, tá? Não existe liberdade não supervisionada e é começar a desenhar uma rotina de todo dia para esses cachorros. Essa rotina de todo dia tem que incluir caminhadas diárias, tem que incluir treinos diários, principalmente na esfera de controle de impulso e tem que incluir boas maneiras dentro e fora de casa, tá? Isso é muito abrangente, envolve uma série de coisas, mas basicamente o que você vai precisar ensinar para esses cachorros é como começar a existir de uma forma diferente a partir de agora. As novas regras valem para todos os cães, tá? Você falou aí, acho que são mais mimadas, mas eu não sei exatamente qual o perfil de cada um desses cinco cães, mas isso é um processo super perigoso. Se você não estabelecer esse tipo de regra a partir de agora, você pode ter problemas graves. Primeira coisa, corte os privilégios, tá? Tem um vídeo bem legal aqui no meu canal, se você puder, dê uma olhada, que chama Por que os cães precisam merecer privilégios? Isso vale para todos os cães, mas primordialmente para casos como o seu. Quando você já está em uma etapa complicada e o que você vai precisar pôr em prática agora é um processo de reabilitação, tá? Então, se você não tem ninguém que fisicamente esteja aí na sua região e possa te ajudar, está na hora de você se tornar essa pessoa. Agora é hora de você absorver o máximo de conhecimento possível e pôr certas coisas em prática. Quando eu falo que os cães não devem ter liberdade sem supervisão, eu falo porque isso é um mecanismo, isso é uma pegada de prevenção mesmo. Caixas de transporte servem, de novo, como um ambiente seguro para os seus cães ficarem quando você estiver trabalhando com um de cada vez. Isso vai ser primordial para você. Você vai precisar trabalhar com um desses cães de cada vez. E quando eu falo trabalhar, é trabalhar o quê, Raquel? Tudo! Como se comportar na guia, colocar e tirar a guia, ritual da alimentação, de preferência só na caixa de transporte, mas é mais um dos exemplos que eu estou dando. Se você puder dividir o seu dia, usar a comida do dia para treinar cada um desses cães em coisas que são simples, tá? Que é conduta na guia, no passeio, como se comportar dentro de casa. Você vai ter que usar muito a guia dentro de casa com cada um desses cachorros, principalmente para trabalhar a questão de controle de impulso, a questão de limites e barreiras. Quando eu falo de limites e barreiras, eu estou falando de passagens. O treino de passagens é muito importante, que é como o cachorro sair da caixa de transporte, como que deve ser o comportamento dele na hora que você vai sair com ele para passear. Então, lembre de reduzir a excitação, reduzir a adrenalina. Isso vai demandar muito de você, tá, Carla? Eu estou sendo bem honesta com você, porque você está enfrentando um desafio enorme e é bom que você está consciente que você tem um caso desafiador. Por casos desafiadores, né? Porque você falou mais sobre duas dessas cadelas, mas eu acho que no contexto geral aí, devem ter várias camadas desse relacionamento que precisam ser tiradas e revisadas. Então, não tem cachorro em cima da cama, não tem cachorro em cima do sofá, ninguém dorme com vocês. Agora é a hora de esquema organizado, esquema disciplinar. Os cães dormem na caixa de transporte, você divide o seu dia para atender as necessidades de cada um deles, tá? Não dê um passo maior do que a perna. Lembra que eu te falei, isso é um desafio enorme para você e você vai ter que trabalhar cada um desses cães no que você quer individualmente, para que depois você possa incluir grupos. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo curtinho, que eu acho que foi para o meu Instagram, não lembro se foi aqui para o YouTube, mas mostrando um caso de uma cliente que eu atendo que tem sete cães. E ela tem quatro desses cães mais jovens, que são mais desafiadores e eu trabalhei bastante tempo com um de cada vez, numa boa fundação na guia, como se comportar nas ruas, principalmente aqui em São Paulo, que tem muito movimento. Ela tem cães medrosos, inseguros, reativos, tudo isso no mesmo contexto. Então, foi muito importante a gente usar a caixa de transporte nesse, num exemplo como o seu, e trabalhar com um cachorro de cada vez. Cada um desses pequenos treinos, você vai desenhar cada um desses treinos de acordo com o que você quer viver com, tá? Eu sempre tenho essa conversa com todos os meus clientes para deixar bem claro, porque o que você treina todo dia é o hábito, se transforma no hábito que o seu cachorro cria. Então, se você quer um cachorro calmo e tranquilo, deitado no espacinho dele, no tapetinho dele, enquanto você assiste um filme, você tem que treinar isso todo dia. Você vai se acostumar a usar bastante a guia dentro de casa, com cada um desses cães, quando você estiver trabalhando com eles. Eu, se todos esses cães tiverem um bom apetite, seria ótimo você usar a comida do dia deles para treinar. Quando eu falo em coisas simples de obediência, gente, eu falo em coisas que vão caber dentro da sua rotina, tá? Que é o cachorro sentar, porque você pede para ele sentar. Por que a gente pede para o cachorro sentar? Você pede para o cachorro sentar porque você quer que ele sente, olhe para você e espere o que é que vem depois disso. Ou seja, qual a sua próxima orientação para esse cachorro que está sentado te esperando? Ah, agora a gente vai andar. Eu quero que todos esses cachorros saibam andar com você na rua, ignorando as distrações, sentados esperando pela próxima orientação. Eu quero que todos eles aprendam o exercício do Place, que eu até postei um vídeo aqui no YouTube legal, com os quatro cachorros esses que eu mencionei no Place, na mesma casa, cada um na sua caminha. E isso é um processo que você constrói com o cachorro de cada vez, tá? Eu sei que você tem muita coisa, provavelmente tem muita coisa para se falar sobre o seu assunto, tem muitas características individuais de cada um desses cães, mas basicamente o que você precisa fazer, uma caixa de transporte para cada cachorro. Então, lembre, caixas de transporte são, eu indico as da variquena pelo tamanho, elas têm que ser grandes o suficiente para o seu cachorro ficar em pé, girar e deitar de forma confortável. Dá uma olhada no link, sempre tem aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo do YouTube tem. Tem quatro ou cinco tamanhos diferentes, então dá uma olhada certinho. Use a comida do dia para treinar, só alimente. Alimente, se você der duas, três refeições por dia e você usar parte no treino e outra parte você vai dar no potinho, dê essa parte do potinho quando seus cães estiverem dentro da caixa de transporte. Elimine os possíveis acidentes, elimine as possibilidades de possíveis acidentes. Quais são elas? Guarda de recurso. Recurso pode ser brinquedo, ossinhos, pote de água e pessoas e lugares como sofá, cadeira, enfim. Então, por isso que a gente retira os privilégios e a gente reconstrói essas associações para quê? Para o cachorro entender de verdade o que ele pode e o que ele não pode fazer. Qual é o meu lugar nesse espaço, tá? Muita gente que manda pergunta para mim, manda quando os problemas já existem. E o que eu gosto de trabalhar nos cachorros é justamente eliminar os privilégios, mostrar o que ele pode fazer, para que depois, lá na frente, se for preciso, a gente entre na esfera de correção. Por quê? Quando o cachorro entende, ele tem direção o suficiente, ele sabe o que ele pode fazer em cada um daqueles espaços da casa, em cada uma daquelas circunstâncias da vida, a chance de ele errar é bem menor. Você ganha uma vantagem muito grande e quando você tem que intervir, sua intervenção não precisa ser tão alta. Qualquer intervenção mais simples, mais suave, vai ter um efeito considerável. Então, é importante você recriar tudo agora, tá, Carla? Recriar a forma como vocês lidam com esses cães, reavaliar o relacionamento de vocês, tá? Muita gente, muita gente mesmo que tem problemas de brigas entre cães da mesma casa, normalmente são pessoas que desequilibraram de uma forma de outro relacionamento com os cães. Seja porque entrou afeto demais, seja porque entrou emoção demais, seja porque a gente se prende demais na história antiga do cachorro, ou porque a gente, pessoalmente, tem uma série de questões interiores que a gente acaba colocando, projetando no cachorro, sensações que são nossas. Pessoas inseguras tendem a ver o cachorro como cães inseguros. Pessoas que, por algum motivo, estão mais frágeis tendem a ver os cães como essas figuras mais frágeis. E assim vai. Então, é hora de você reavaliar todo esse contexto que você está vivendo e todo mundo da sua família tem que estar de acordo, tá, Carla? Porque se você estabelecer um novo critério de relacionamento com os cães, uma nova rotina e uma rotina com cinco cães, é uma rotina que vai te exigir bastante, tá? Então, eu não sei exatamente qual que é o seu roteiro diário, o que é que você faz todos os dias e o quão interessados todos da sua família estão em participar desse processo. E, de repente, pode ser que tenha aí uma possibilidade de você contratar um profissional, nem que seja um passeador, alguém que venha trabalhar com esses cães todo dia. Além de você, tá? Ninguém vai substituir vocês como elemento de família. E isso eu gosto bastante de deixar claro pra todo mundo. Por melhor que seja o profissional que você traga pra trabalhar com você, por melhor que sejam as credenciais, a experiência e a técnica dele, ele só está com o seu cachorro x horas por dia ou x vezes por semana. As outras vinte e tantas horas do dia, ele está com vocês. Então, vocês sempre, vocês, quando eu digo vocês, família, vocês sempre vão ser o elemento primordial, a referência primordial que esse cachorro vai ter, que todos esses cães vão ter pra você, tá? Então, considere reestruturar a vida, considere já ter as cinco caixas de transporte quando você for mudar. Faça essa introdução aos poucos e você vai sim ter que dividir seu dia entre esses cinco cachorros. Não sei como que é a sua rotina, o que você faz de trabalho, como que é o contexto da sua casa, mas vai ser importante todo mundo sentar e decidir quem vai ser responsável por cada um deles. Você está falando de cinco caminhadas, você está falando de cinco sessões de treino, cinco rituais de alimentação, x vezes por dia. Isso demanda bastante tempo, mas é uma excelente experiência se você quiser pôr essa mão na massa aí e fazer isso funcionar. Não deixe acontecer um acidente, não dê liberdade sem supervisão, não dê privilégio sem merecimento, sem o cachorro te provar por A mais B, que ele sabe o que ele está fazendo. Quando você estiver ausente, todos os cães estão na caixa de transporte, quando você estiver presente, você faz o seu papel, tá? Você pode fazer um rodízio legal, você pode montar uma rotina bacana pra cada um deles, tudo vai depender das características individuais de cada cão. Idade, tipo físico, nível de energia e problemas específicos que cada um pode ter. Você pode até aproveitar essa transição e essa oportunidade pra trabalhar cada um deles individualmente e aos pouquinhos você ir colocando o grupo um pouco mais junto, seja nas caminhadas ou seja no exercício do place, todo mundo junto, enfim. Tem uma série de questões, mas se você quiser, entre em contato comigo, a gente pode marcar um Skype, por Skype eu posso tentar te ajudar, eu posso ver se existe alguém na sua região que pode, de repente, trabalhar fisicamente com você. Mas o que vai ser primordial pra você, de verdade, vai ser a questão dos privilégios reduzidos, criar uma nova rotina e, por favor, põe em prática a questão da caixa de transporte, tá? Salva vidas mesmo. Eu sei que muita gente não gosta, mas o uso da caixa de transporte garante a segurança pros seus cães, garante que o seu cão crie um estado mais calmo, mais relaxado dentro de casa e esteja seguro quando você não puder supervisionar, principalmente em grupos que já tiveram histórico como o seu, tá bom, Carla? Espero que tenha te ajudado. De novo, fico aqui à sua disposição se você quiser fazer um Skype e manda pra mim um e-mail, a gente conversa. Eu acho que dá pra começar por aí, tá? Mas, por favor, não deixe a coisa acontecer desgovernada e não coloque todo mundo junto pra ver o que vai acontecer, tá? Esses acidentes podem ser feios e a última coisa que eu quero ver é um dos seus cães se machucarem, tá bom? Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje é isso. Carla, mais uma vez, obrigado por mandar a sua pergunta. Um beijo enorme pra vocês. A gente se vê em breve no próximo vídeo.